Fala galera, vou mostrar pra vocês agora o vídeo 2 Tivoli Park, tá? Vocês vão acompanhar aí no meu canal Tivoli Park 2, segue! Galera, a gente tá aqui na próxima montanha-russa Tá eu, Juliane e Thiago E atrás tá o Denis Rosilda Gabriel Tivoli nessa montanha-russa aqui, parece que é meio de criança pequena, né? E agora? Vamos lá Animação Quero ver Juliana gritando os olhos do estado Solta essa porra atrás Ah, é bem suave É muito suave Ai meu Deus Vai desmontar o negócio Eita cacareca Olha o cacareca, olha o cacareca Eita Galera Eu não ia na... Tem um brinquedo aqui Na pandeira Na pandeira Eu esqueci o nome que gira pra caramba La Bamba Aí Essa aqui tá me perturbando pra ir Entendeu? Mas eu só vou se essa também for É, eu não quero ir não Que vim show Então, minha filha, eu não vou A pedidos eu não vou Eu não vou aguentar Vai sim Tá se queira suave É? Tá dando um monte Tá pegando? Tá pegando? Tá pegando? Tá pegando, não foi? Tá pegando, não foi? Não, tá pegando Não, tá pegando Dois caminhos sem pensar, né? Tira um com um Não, tá pegando Tá duro, tá duro Tá duro, tá duro É de Maia Nádia É de Maia Nádia Agora eu tô melhorando Esse, esse, tá duro A cura, tá duro Olha aí, né, Galvão Eita, que eu tô fazendo Tá? Corre O que eu tô fazendo aqui? É pra gritar É pra gritar Esse aqui é bom Esse aqui vai dar um frio Na barriga Aperta aí Os máscaras cairão do céu Pra me salvar Gente, agora tá mais 52 anos é sacanagem Fala galera, a gente vai tá aqui no Chico de Parque A galera toda A galera toda Ainda tá aqui Agora a gente vai andar aqui Nesse navio Aqui, ó Pô, ninguém grita Ninguém foi dar um berro Gente, olha o cacareco Tá lançando O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A gente vai ter um perfeição Me dá um perfeição Não vai ficar mais emocionado. Não viu? Não vai ficar tão bonita. Não vai ficar tão bonita. Pega a pinhela. Olha! Olha lá. Olha lá, direita. Olha lá! Olha aqui, né? Olha aqui. Meu Deus! Meu Deus! Olha que merda! Olha, olha pelo amor de Deus! Agora que eu vou dançar na cadeira! Eu fiquei assim olhando! Nossa senhora! Tem a pior parte! Comentado até na minha mão! É que eu achei que ela tava rosto, pessoal! Não, 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 não! Traz o prato! Olha ali, ó! Olha! Não! Não! Já parou, tá? Não! Acabou não! Acabou! Vamos lá! Chega pra cá primeiro! Chega pra cá! Chega pra cá! Chega pra cá! Meu Deus! Chega pra cá! 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 Vamos lá. 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 Olha que trambolho. Vamos lá. Tá louco? Vamos lá. 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 Obrigado.